Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Aliança Chego antes que a aurora e vos imploro E espero confiante em vossa lei Os meus olhos antecipam as vigílias Para de noite meditar vossa palavra Por vosso amor ouvi atento a minha voz E da minha vida como é vossa decisão Meus opressores se aproximam com maldade Como está o anjo, ó Senhor, de vossa lei Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim Todos os vossos mandamentos são verdade Desde criança aprendi vossa aliança E firmastes para sempre e eternamente Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Clamo de todo o coração Senhor, ouvi-me Pois espero confiante em vossa lei Deus sabe o que pensam os homens Pois o nada É o seu pensamento Senhor Deus, justiceiro, brilhai Revelai-vos, ó Deus, vingador Levantai-vos, juiz das nações E pagai seu salário aos soberbos Até quando os injustos Até quando haverão de vencer Arrogantes derramam insultos E se gabam do mal que fizeram Eis que oprimem Eis que oprimem, Senhor, vosso povo E humilham a vossa herança Estrangeiro e viúva trucidão E assassina o pobre e o alfão Eles dizem, o Senhor não nos vê E o Deus de Jacó não percebe Entendei, ó estudos do povo Insensatos, quando é que verês? O que fez o ouvido não ouve Quem os olhos formou não verá Quem educa as nações não castiga Quem os homens ensina não sabe Ele sabe o que pensam os homens Pois o nada é o seu pensamento Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus sabe O que pensam os homens Pois o nada é o seu pensamento Para mim o Senhor É feliz, ó Senhor, quem for mais E educais nos caminhos E educais nos caminhos da lei Para dar-lhe um alívio na angústia Quando ao ímpio se abre uma cova O Senhor não rejeita O Senhor não rejeita o seu povo E não pode esquecer sua herança Voltarão a juízo as sentenças Quem é reto andará na justiça Quem por mim contra os mal Se levanta E a meu lado estará contra eles Se o Senhor não me desse uma ajuda No silêncio da morte estaria Quando eu penso estou quase caindo Vosso amor me sustenta, Senhor Quando meu coração se angustia Consolais e alegrais minha alma Podem acaso juntar-se convosco O impostor tribunal da injustiça Que age mal tendo a lei por pretexto Eles podem agir contra o justo Condenando o inocente a morrer Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo O Senhor nosso Deus os avasa Faz voltar contra eles o mal Sua própria maldade os condena Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo Ninguém procura a sua própria vantagem Mas a vantagem do outro Quer comais, quer bebais Quer façais qualquer outra coisa Fazei tudo para a glória de Deus Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor Ao Deus Altíssimo Senhor nosso Pai, Deus Santo e Fiel Que enviastes o Espírito prometido por vosso Filho Para reunir os seres humanos divididos pelo pecado Fazei-nos promover no mundo Os bens da unidade e da paz Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.